Música Estamos no hotel e estamos juntas de novo Olha aqui nossa chave Olha nossa chave 10º andar, estamos arrasando Agora alto, gente, estamos na altura Quero ver o quarto, como é que é Chegou, a gente tem meia hora Pra se arrumar e pro ensaio Então bora comer E comer, tá na Globo rapidinho E comer, que a gente ainda tem que almoçar Ai, quero abrir, vamos abrir pra gente ver Nossa, amiga Tem sala Como é que faz que tá acendendo isso? Vamos colocar as mãos Gente, que isso é uma casa Gente, olha esse quarto Gente, a gente tem uma sala A gente tem uma sala com televisão Tem secador de cabelo Amiga Ai, vou tirar meu casaco A gente tem uma cozinha A gente tem cozinha Não, para Não, mentira Cara, tem micro-ondas Nossa, mãe, eu devia ter pegado as marmitas Ai, gente Ai, já tô bagunçando aqui Vamos arrumar bem assim pra cá Olha o nosso quarto Tem guarda-roupa Vou colocar a minha roupa aqui Gente, tem guarda-roupa Gente, olha essa pista Que lindo Mano, eu vou pular muito Amiga Olha o boigueiro Amiga Gente, eu tô muito feliz Caraca Nossa, tu viu ali Olha a nossa pista Tá bonito Gente, tem um cofre aqui Tem que colocar Eu tenho muitas joias Tenho muitas joias E eu vou colocar tudo Cara, nossa Eu moraria aqui Eu super moraria aqui Nossa, eu que mentira Já se arrumamos Já estamos prontas Eu tô aqui de gay Com o casaco do museu Eu tô aqui, ó De CH Features Bora pra Rede Globo Bora Bora pra Rede Globo Ensaiar Ensaiar melhor do que o ano Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza E fevereiro Três, dois, um, vai A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier Gente, finalmente Chegamos no hotel Agora eu já tomei meu banho Já descansei Clarissa tá ali Estou no vídeo Estamos acabadas Estou bem muito felizes E agora bora secar o cabelo E dormir Porque amanhã tem muito mais Vídeo pra vocês Ensaio Enfim, muita, muita coisa pra fazer Estou muito, muito, muito grata E é isso, gente Espero que vocês estejam gostando do vídeo Não se esquece de curtir De se inscrever no canal E de compartilhar com o amigo Com todo mundo Tá bom? Pra mim Parabéns pra você Nessa data Querida Põe no colo Muita felicidade Muitos anos de vida